Gálatas capítulo 2 Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E, chegando Pedro à Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios. Mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, Se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Marcos capítulo 9 Dizia-lhes também, Em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E seis dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu Filho amado. A ele ouvi. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos. E interrogaram-no, dizendo, Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, O que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse, Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo e trouxeram-lhe-o. E, quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele, Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo, o pai do menino clamando com lágrimas, disse, Eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. e quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes, Que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes, Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles e, tomando-o nos seus braços, disse-lhes, Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo, Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse, Não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e se o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrar escocho na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Mateus capítulo 17 Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para Ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia Este é o meu Filho amado em quem me compraso. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, Por que dizem então os escribas que amistere que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo, disse-lhes, Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo, Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo, disse, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, Passa daqui para colar e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e Mataluão e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram, O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele, Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou dizendo, Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, Logo estão livres os filhos, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo 1 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados santos. Graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também, Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Romanos capítulo 10 Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, O homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, Não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz, A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, Todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Capítulo 11 Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé Abraão sendo chamado obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia morando em cabanas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído teriam oportunidade de tornar mas agora desejam uma melhor isto é a celestial por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porque já lhes preparou uma cidade pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito sendo-lhe dito em Isaac será chamada a tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar e daí também em figura ele o recobrou pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante as coisas futuras pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu cajado pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca o que intentando os egípcios se afogaram pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante sete dias pela fé Raabe a Meretriz não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias e que mais direi faltar-me ia o tempo contando-me de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram puseram em fuga os exércitos dos estranhos as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões foram apedrejados serrados tentados mortos ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras desamparados aflitos e maltratados dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles não fossem aperfeiçoados Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo às doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada peça porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece assim se murchará também o rico em seus caminhos bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte não erreis meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus por isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esqueci disso mas fazedor da obra este tal será bem-aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes engano seu coração a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo Efésios capítulo 2 e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe já pelo sangue de Cristo chegaste perto porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades e vindo ele evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito Gálatas capítulo 2 depois passados 14 anos subi outra vez a Jerusalém com Barnabé levando também comigo Tito e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão mas nem ainda Tito que estava comigo sendo grego foi constrangido a circuncidar-se e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós e quanto aqueles que pareciam ser alguma coisa quais tenham sido no outro tempo não se me dá Deus não aceita a aparência do homem esses digo que pareciam ser alguma coisa nada me comunicaram antes pelo contrário quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios e conhecendo Tiago Cefas e João que eram considerados como as colunas a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres o que também procurei fazer com diligência e chegando Pedro à Antioquia lhe resisti na cara porque era repreensível porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago comiam com os gentios mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles temendo os que eram da circuncisão e os outros judeus também dissimulavam com ele de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho disse a Pedro na presença de todos se se tu sendo judeu vives como os gentios e não como judeu porque obrigas os gentios a viverem como judeus nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei mas pela fé em Jesus Cristo temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei por quanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo nós mesmos também somos achados pecadores é por ventura Cristo ministro do pecado de maneira nenhuma porque se torno a edificar aquilo que destruí constitu me a mim mesmo transgressor porque eu pela lei estou morto para lei para viver para Deus já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim não aniquilo a graça de Deus porque se a justiça provém da lei segue-se que Cristo morreu em vão Marcos capítulo nove dizia-lhes também em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns aqui não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder e seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes extremamente brancas como a neve tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear e apareceu-lhes Elias como Isés e falavam com Jesus e Pedro tomando a palavra disse a Jesus mestre é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado a ele ouvi e subitamente tendo olhado em redor ninguém mais viram senão só Jesus com eles e descendo eles do monte ordenou lhes que a ninguém contassem o que tinham visto até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos e eles retiveram o caso entre si perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos e interrogaram-no dizendo por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e respondendo ele disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará e como está escrito do filho do homem que ele deva padecer muito e ser aviltado digo-vos porém que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram como dele está escrito e quando se aproximou dos discípulos viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles e logo toda multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas que é que discutis com eles e um da multidão respondendo disse mestre trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanhe despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam e ele respondendo lhes disse ó geração incrédula até quando estarei convosco até quando vos sofrerei ainda trazei-mo e trouxeram-lhe e quando ele o viu logo o espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra revolvia se espumando e perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto e ele disse-lhe desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos e Jesus disse-lhe se tu podes crer tudo é possível ao que crê e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse eu creio senhor ajuda a minha incredulidade e Jesus vendo que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe espírito mudo e surdo eu te ordeno sai dele e não entres mais nele e ele clamando e agitando com violência saiu e ficou o menino como morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto mas Jesus tomando-o pela mão o ergueu e ele se levantou e quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram a parte por que o não podemos nós expulsar e disse-lhes esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum e tendo partido dali caminharam pela galiléia e não queria que alguém o soubesse porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e mataluão e morto ele ressuscitará ao terceiro dia mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo e chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes que estáveis discutindo entre vós pelo caminho mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior e ele assentando-se chamou os doze e disse-lhes se alguém quiser ser o primeiro será o derradeiro de todos e o servo de todos e lançando mão de um menino polo no meio deles e tomando-o nos seus braços disse-lhes qualquer que receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe e qualquer que a mim me receber recebe não a mim mas ao que me enviou e João lhe respondeu dizendo mestre vimos um que em teu nome expulsava demônios o qual não nos segue e nós lhe o proibimos porque não nos segue Jesus porém disse não lhe o proibais porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim porque quem não é contra nós é por nós por quanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome porque sois discípulos em verdade vos digo que não perderá o seu galardão e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mod atafona e que fosse lançado no mar e se a tua mão te escandalizar corta melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno para fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga e se o teu pé te escandalizar corta o melhor é para ti entrar escocho na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno no fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga e se o teu olho te escandalizar lança-o fora melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal bom é o sal mas se o sal se tornar insípido com que o temperareis tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros Mateus capítulo 17 seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele e Pedro respondendo disse a Jesus Senhor bom estarmos aqui se queres façamos aqui três tabernáculos um para ti um para Moisés e um para Elias e estando ele ainda a falar eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso escutai-o e os discípulos ouvindo isto caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo e aproximando-se Jesus tocou-lhes e disse levantai-vos e não tenhais medo e erguendo eles os olhos ninguém viram senão unicamente a Jesus e descendo eles do monte Jesus lhes ordenou dizendo a ninguém conteis a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos e os seus discípulos o interrogaram dizendo por que dizem então os escribas que amister que Elias venha primeiro e Jesus respondendo disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram mas fizeram-lhe tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem então entenderam os discípulos que lhes falara de João o batista e quando chegaram à multidão aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele e dizendo Senhor tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e trouxe-os aos teus discípulos e não puderam curá-lo e Jesus respondendo disse ó geração incrédula e perversa até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei trazei-mo aqui e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram por que não podemos nós expulsá-lo e Jesus lhes disse por causa de vossa incredulidade porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum ora achando-se eles na galiléia disse-lhes Jesus o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e mataluão e ao terceiro dia ressuscitará e eles entristeceram muito e chegando eles a Cafarnaum aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram o vosso mestre não paga as dracmas disse ele sim e entrando em casa Jesus se antecipou dizendo que te parece Simão de quem cobram os reis da terra os tributos ou censo dos seus filhos ou dos alheios disse-lhe Pedro dos alheios disse-lhe Jesus logo estão livres os filhos mas para que não os escandalizemos vai ao mar lança o anzol tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter toma-o e dá-o por mim e por ti Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos Capítulo 1 Paulo servo de Jesus Cristo chamado para apóstolo separado para o evangelho de Deus o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne declarado filho de Deus em poder segundo o espírito de santificação pela ressurreição dos mortos Jesus Cristo nosso Senhor pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo a todos os que estáis em Roma amados de Deus chamados santos graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé porque Deus a quem sirve em meu espírito no evangelho de seu filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo pela vontade de Deus se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua assim vossa como minha não quero porém irmãos que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto como também entre os demais gentios eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes e assim quanto está em mim estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça por quanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis por quanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o criador que é bendito eternamente amém por por isso Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém estando cheios de toda iniquidade fornicação malícia avareza maldade cheios de inveja homicídio contenda engano malignidade sendo murmuradores difamadores aborrecedores aborrecedores de Deus injuriadores soberbos presunçosos inventores de males desobedientes aos pais e as mães nécios infiéis nos contratos sem afeição natural irreconciliáveis sem misericórdia os quais conhecendo o juízo de Deus que são dignos de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também se agradam dos que as fazem Romanos capítulo 10 irmãos o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus mas não com entendimento porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram a justiça de Deus porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê ora Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo o homem que fizer estas coisas viverá por elas mas a justiça que é pela fé diz assim não digas em teu coração quem subirá ao céu isto é a trazer do alto a Cristo ou quem descerá ao abismo isto é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque a escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido porquanto não há diferença entre judeu e grego porque um mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus mas digo porventura não ouviram? sim por certo pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo mas digo porventura Israel não o soube? primeiramente diz Moisés eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo com gente insensata vos provocarei a ira e Isaías ousadamente diz fui achado pelos que não me buscavam fui manifestado aos que por mim não perguntavam mas para Israel diz todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente capítulo 11 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual alcançou testemunho de que era justo dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala pela fé pela fé habitou na terra habitou na terra da promessa como em terra alheia morando em cabanas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído teriam oportunidade de tornar mas agora desejam uma melhor isto é a celestial por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porque já lhes preparou uma cidade pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito sendo-lhe dito em Isaac será chamada tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar e daí também em figura ele o recobrou pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante as coisas futuras pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu cajado pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível pela fé celebrou a páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca o que intentando os egípcios se afogaram pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante sete dias pela fé Raab a meretriz não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias e que mais direi faltar-me ia o tempo contando-me de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram puseram em fuga os exércitos dos estranhos as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões foram apedrejados cerrados tentados mortos ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras desamparados aflitos e maltratados dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles não fossem aperfeiçoados Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lancem rosto e ser-lhe-á dada peça-a porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece assim se murchará também o rico em seus caminhos bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte não erreis meus amados irmãos toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus por isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esqueci disso mas fazedor da obra este tal será bem-aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes engano seu coração a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo Efésios capítulo 2 E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe já pelo sangue de Cristo chegaste perto porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades e vindo ele evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito Gálatas capítulo 2 depois passados 14 anos subi outra vez a Jerusalém com Barnabé levando também comigo Tito e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão mas nem ainda Tito que estava comigo sendo grego foi constrangido a circuncidar-se e isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa quais tenham sido no outro tempo não se me dá Deus não aceita a aparência do homem esses digo que pareciam ser alguma coisa nada me comunicaram antes pelo contrário quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro o da circuncisão porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios e conhecendo Tiago Cefas e João que eram considerados como as colunas a graça que me havia sido dada deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres o que também procurei fazer com diligência e chegando Pedro à Antioquia lhe resisti na cara porque era repreensível porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago comiam com os gentios mas depois que chegaram se foi retirando e se apartou deles temendo os que eram da circuncisão e os outros judeus também dissimulavam com ele de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho disse a Pedro na presença de todos se tu sendo judeu vives como os gentios e não como judeu porque obrigas os gentios a viverem como judeus nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei mas pela fé em Jesus Cristo temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei por quanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo nós mesmos também somos achados pecadores é por ventura Cristo ministro do pecado de maneira nenhuma porque se torno a edificar aquilo que destruí constitu me a mim mesmo transgressor porque eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim não aniquilo a graça de Deus porque se a justiça provém da lei segue-se que Cristo morreu em vão Marcos capítulo nove dizia dizia-lhes também em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns aqui não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder e seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes extremamente brancas como a neve tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear e apareceu-lhes Elias como Isés e falavam com Jesus e Pedro tomando a palavra disse a Jesus mestre é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado a ele ouvi e subitamente tendo olhado em redor ninguém mais viram senão só Jesus com eles e descendo eles do monte ordenou lhes que a ninguém contassem o que tinham visto até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos e eles retiveram o caso entre si perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos e interrogaram-no dizendo por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e respondendo ele disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará e como está escrito do filho do homem que ele deva padecer muito e ser aviltado digo-vos porém que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram como dele está escrito e quando se aproximou dos discípulos viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles e logo toda a multidão vendo ficou espantada e correndo para ele o saudaram e perguntou aos escribas que é que discutis com eles e um da multidão respondendo disse mestre trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanhe despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam e ele respondendo lhes disse ó geração incrédula até quando estarei convosco até quando vos sofrerei ainda trazei-mo e trouxeram-lhe e quando ele o viu logo o espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra revolvia se espumando e perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto e ele disse-lhe desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda nos e Jesus disse-lhe se tu podes crer tudo é possível ao que crer e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse eu creio senhor ajuda a minha incredulidade e Jesus vendo que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe espírito mudo e surdo eu te ordeno sai dele e não entres mais nele e ele clamando e agitando com violência saiu e ficou o menino como morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto mas Jesus tomando-o pela mão o ergueu e ele se levantou e quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram a parte por que o não podemos nós expulsar e disse-lhes esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum e tendo partido dali caminharam pela galiléia e não queria que alguém o soubesse porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e mataluão e morto ele ressuscitará ao terceiro dia mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo e chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes que estáveis discutindo entre vós pelo caminho mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior e ele assentando-se chamou os doze e disse-lhes se alguém quiser ser o primeiro será o derradeiro de todos e o servo de todos e lançando mão de um menino polo no meio deles e tomando-o nos seus braços disse-lhes qualquer que receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe e qualquer que a mim me receber recebe não a mim mas ao que me enviou e João lhe respondeu dizendo mestre vimos um que em teu nome expulsava demônios o qual não nos segue e nós lhe o proibimos porque não nos segue Jesus porém disse não lhe o proibais porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim porque quem não é contra nós é por nós por quanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome porque sois discípulos de Cristo em verdade vos digo que não perderá o seu galardão e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mod atafona e que fosse lançado no mar e se a tua mão te escandalizar corta melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga e se o teu pé te escandalizar corta-o melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno no fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga e se o teu olho te escandalizar lança-o fora melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançados no fogo do inferno onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal bom é o sal mas se o sal se tornar insípido com que o temperareis tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros Mateus capítulo 17 Seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João seu irmão e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz e eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele e Pedro respondendo disse a Jesus Senhor bom estarmos aqui se queres façamos aqui três tabernáculos um para ti um para Moisés e um para Elias e estando ele ainda a falar eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz que dizia este é o meu filho amado em quem me compraso escutai-o e os discípulos ouvindo isto caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo e aproximando-se Jesus tocou-lhes e disse levantai-vos e não tenhais medo e erguendo eles os olhos ninguém viram senão unicamente a Jesus e descendo eles do monte Jesus lhes ordenou dizendo a ninguém conteis a visão até que o filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos e os seus discípulos o interrogaram dizendo por que dizem então os escribas que amistere que Elias venha primeiro e Jesus respondendo disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram mas fizeram-lhe tudo o que quiseram assim farão eles também padecer o filho do homem então entenderam os discípulos que lhes falara de João o batista e quando chegaram a multidão aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele e dizendo senhor tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água e trouxe-os aos seus discípulos e não puderam curá-lo e Jesus respondendo disse ó geração incrédula e perversa até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei trazei-mo aqui e repreendeu Jesus o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou então os discípulos aproximando-se de Jesus em particular disseram por que não podemos nós expulsá-lo e Jesus lhes disse por causa de vossa incredulidade porque porque em verdade vos digo que se tiver desfé como um grão de mostarda direis a este monte passa daqui para colar e há de passar e nada vos será impossível mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum ora achando-se eles na galiléia disse-lhes Jesus o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e mataluão e ao terceiro dia ressuscitará e eles entristeceram muito e chegando eles a Cafarnaum aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram o vosso mestre não paga as dracmas disse ele sim e entrando em casa Jesus se lhe antecipou dizendo que te parece Simão de quem cobram os reis da terra os tributos ou senso dos seus filhos ou dos alheios disse-lhe Pedro dos alheios disse-lhe Jesus logo estão livres os filhos mas para que não os escandalizemos vai ao mar lança o anzol tira o primeiro peixe que subir e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter toma-o e dá-o por mim e por ti epístola do apóstolo paulo aos romanos capítulo 1 paulo servo de jesus cristo chamado para apóstolo separado para o evangelho de deus o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho que nasceu da descendência de davi segundo a carne declarado filho de deus em poder segundo o espírito de santificação pela ressurreição dos mortos jesus cristo nosso senhor pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome entre as quais sois também vós chamados para ser desde jesus cristo a todos os que estais em roma amados de deus chamados santos graça a vós e paz de deus nosso pai e do senhor jesus cristo primeiramente dou graças ao meu deus por jesus cristo acerca de vós todos porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé porque deus a quem sirve em meu espírito no evangelho de seu filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo pela vontade de deus se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua assim vossa como minha não quero porém irmãos que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco mas até agora tenho sido impedido para também ter entre vós algum fruto como também entre os demais gentios eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes e assim quanto está em mim estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis porquanto tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu dizendo-se sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente amém por isso Deus os abandonou as paixões infames porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza e semelhantemente também os homens deixando o uso natural da mulher se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros homens com homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém estando cheios de toda iniquidade fornicação malícia avareza maldade cheios de inveja homicídio contenda engano malignidade sendo murmuradores difamadores aborrecedores de Deus injuriadores soberbos presunçosos inventores inventores de males desobedientes aos pais e as mães nécios infiéis nos contratos sem afeição natural irreconciliáveis sem misericórdia os quais conhecendo o juízo de Deus que são dignos de morte os que tais coisas praticam não somente as fazem mas também se agradam dos que as fazem Romanos capítulo 10 Irmãos o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para sua salvação porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus mas não com entendimento porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram a justiça de Deus porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê ora Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo o homem que fizer estas coisas viverá por elas mas a justiça que é pela fé diz assim não digas em teu coração quem subirá ao céu isto é a trazer do alto a Cristo ou quem descerá ao abismo isto é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo mas que diz a palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos serás salvo visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque a escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido porquanto não há diferença entre judeu e grego porque um mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz dos que trazem alegres novas de boas coisas mas nem todos têm obedecido ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus mas digo porventura não ouviram sim por certo pois por toda terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo mas digo porventura Israel não o soube primeiramente diz Moisés eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo com gente insensata vos provocarei a ira e Isaías ousadamente diz fui achado pelos que não me buscavam fui manifestado aos que por mim não perguntavam mas para Israel diz todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente capítulo 11 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem porque por ela os antigos alcançaram testemunho pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim pelo qual alcançou testemunho de que era justo dando Deus testemunho dos seus dons e por ela depois de morto ainda fala pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus ora sem fé é impossível agradar-lhe porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam pela fé Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé pela fé Abraão sendo chamado obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia morando em cabanas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa porque esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice e construtor é Deus pela fé também a mesma Sara recebeu o poder de conceber e deu a luz já fora da idade por quanto teve por fiel aquele que o tinha prometido por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído teriam oportunidade de tornar mas agora desejam uma melhor isto é a celestial por isso também Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus porque já lhes preparou uma cidade pela fé ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado sim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito sendo-lhe dito em Isaac será chamada tua descendência considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar e daí também em figura ele o recobrou pela fé Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante as coisas futuras pela fé Jacó próximo da morte abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado a ponta do seu cajado pela fé José próximo da morte fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos pela fé Moisés já nascido foi escondido três meses por seus pais porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei pela fé Moisés sendo já grande recusou ser chamado filho da filha de Faraó escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito porque tinha em vista a recompensa pela fé deixou o Egito não temendo a ira do rei porque ficou firme como vendo o invisível pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca o que intentando os egípcios se afogaram pela fé caíram os muros de Jericó sendo rodeados durante sete dias pela fé Raabia Meretriz não pereceu com os incrédulos acolhendo em paz os espias e que mais direi faltar-me ia o tempo contando-me de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram reinos praticaram a justiça alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões apagaram a força do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram forças na batalha se esforçaram puseram em fuga os exércitos dos estranhos as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos uns foram torturados não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões foram apedrejados serrados tentados mortos ao fio da espada andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras desamparados aflitos e maltratados dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra e todos estes tendo tido testemunho pela fé não alcançaram a promessa provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito para que eles não fossem aperfeiçoados Epístola Universal de Tiago Capítulo 1 Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo as doze tribos que andam dispersas Saúde Meus irmãos têm de grande alegria quando enfrentardes várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência Tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma E se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada Peça-a porém com fé em nada duvidando porque o que duvida é semelhante a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico em seu abatimento porque ele passará como a flor da erva Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece Assim se murchará também o rico em seus caminhos Bem-aventurado o homem que suporta a tentação porque quando for provado receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam Ninguém sendo tentado diga De Deus sou tentado porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência Depois havendo a concupiscência concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte Não erreis meus amados irmãos Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação Segundo a sua vontade ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas portanto meus amados irmãos todo homem seja pronto para ouvir tardio para falar tardio para se irar porque a ira do homem não opera a justiça de Deus por isso rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia recebei com mansidão a palavra em voz enxertada a qual pode salvar as vossas almas e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera não sendo ouvinte esqueci disso mas fazedor da obra este tal será bem aventurado no seu feito se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua antes engano seu coração a religião desse é vã a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo Efésios capítulo 2 e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne fazendo a vontade da carne e dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira como os outros também mas Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou estando nós ainda mortos em nossas ofensas nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas portanto lembrai-vos de que vós noutro tempo ereis gentios na carne e chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens que naquele tempo estáveis sem Cristo separados da comunidade de Israel e estranhos as alianças da promessa não tendo esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus vós que antes estáveis longe já pelo sangue de Cristo chegaste perto porque ele é a nossa paz o qual de ambos os povos fez um e derrubando a parede de separação que estava no meio na sua carne desfez a inimizade isto é a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo matando com ela as inimizades e vindo ele evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe e aos que estavam perto porque por ele ambos temos acesso ao pai em um mesmo espírito assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros mas com cidadãos dos santos e da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito morada do